Música O Congresso tem o prazo determinado pelo Supremo Tribunal Federal para aprovar a nova redistribuição do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. Se até lá a matéria não for votada, Estados como o Acre, por exemplo, que dependem de recursos do FPE, serão prejudicados. O montante de quase 50 bilhões em que estão envolvidos os Estados e o Distrito Federal terá de ser decidido pelo Senado e pela Câmara até o final deste ano. O prazo foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal ao considerarem constitucionais as atuais regras de distribuição do FPE, o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, previstas em lei complementar. Sem critérios previamente definidos, a União não terá como distribuir esses recursos a partir de janeiro de 2013. Correndo contra o tempo, as Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos do Senado devem realizar uma série de audiências públicas para discutir o tema durante o segundo semestre. Como forma de agilizar a discussão do tema, as audiências públicas devem contar com a participação da Câmara dos Deputados durante as convocações de esforços concentrados. O objetivo é produzir um substitutivo a todos os projetos em tramitação, que teria preferência para a votação das comissões e no plenário do Senado e da Câmara. Nas duas casas, tramitam várias propostas, a maioria consagrando o critério distributivo do FPE, pelo qual Estados com rendas per capita mais baixas são contemplados com fatias maiores de recursos. Hoje, 85% do montante do FPE vão para os estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 15% para os estados das regiões Sudeste e Sul. Uma inovação proposta por Jorge Viana e mais quatro senadores propõem a reserva de parte dos repasses do FPE para estados que abriguem unidades de conservação da natureza ou terras indígenas demarcadas. Legenda Adriana Zanotto